Mãe, dia das mães tá chegando e eu quero te fazer oito perguntas sobre nós. Qual é a melhor lembrança que você tem de nós duas? Uma que me marcou muito, que eu achei que pra mim foi importante, foi o dia que a gente foi fazer a matrícula sua na faculdade. Hum, sério. Porque parece que tava começando um novo ciclo. Parece difícil de jurar, hein? Mãe, como é que foi o seu primeiro ano de maternidade comigo? Foi sensacional, Ju. Porque eu tava mais velha, 27 anos, mais madura. Qual foi a coisa mais legal que eu fiz pra você? Ter nascido. Ah, não vale, mãe. Quais são as piores partes de envelhecer? É saber que você está mais próximo da finitude. O que você quer que eu sempre lembre de você quando você se for? Quando você encontra alguém andando de bike, você lembra de mim? Ai, gente. As duas chorando aqui. Qual é a melhor parte de envelhecer? Os pesos e as medidas são diferentes na sua vida. Qual a maior missão que você já recebeu da vida? Agradecer todos os dias da minha vida. Qual o momento em família mesa que sempre te traz boas lembranças? A minha infância, gente. Toda a família reunida, eu já tava com o uniforme pra ir pra escola. Sandalfur convidou a gente pra ter esse papo super intimista. Pra quem não conhece, Sandalfur tem as melhores geleias do mundo, que são geleias 100% naturais, adoçadas pela própria fruta. Te convido a conhecer a marca também, pra que possa estar na sua casa também. Te amo.